Aquele tempo que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial pra mim Quero saber se você quer comigo dançar E realmente te levaria Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa te achar